Hoje, com milhões de informações sobre consumidores e empresas, nosso portfólio de dados e de soluções é completo e contribui para o crescimento de nossos clientes. Mas estamos sempre atentos às mudanças no mundo. O consumidor nunca esteve tão conectado e agora é mais social, mais influente e tem mais poder de decisão. Por isso, o momento é de transformação e evolução do nosso negócio. Queremos promover ainda mais a aproximação entre marcas e clientes. Por exemplo, é importante conhecer o perfil do Paulo Mello para saber se ele prefere um canal de comunicação mais tradicional, como uma mala direta. Também é importante saber qual oferta o Luizinho vai adorar receber por e-mail. ou se relacionar com o Gazani ou com a Milton, que utilizam diversos devices para se atualizar e interagir com as suas marcas preferidas. Contamos com um portfólio de soluções de marketing completo e que vai ficar cada vez mais forte porque entendemos o nosso papel. Ajudamos as empresas a conhecer melhor seus clientes e permitimos que as marcas se relacionem com eles de maneira integrada em todos os canais de comunicação, promovendo um contato relevante sempre. E você é a força dessa transformação que vai potencializar Interações Inteligentes o tempo todo. Bom dia, pessoal!